Por que sentir temor, se preocupar com o amanhã? Por que deixar de viver? Por que, se eu posso a Deus, abrir todo o meu coração, sentir meu pesar, tirado de mim, lançado ao mar? O ar e o mar, o fim do mar, se a Cristo eu orar, meu fardo virá pro fundo do mar. E mesmo se não posso ouvir, as portas se abrem pra mim, se a Cristo eu orar, meu fardo virá pro fundo do mar. Meu Deus me tem tanto amor, nunca sozinho eu estou, tenho um amigo em quem eu posso confiar. Meu Deus me tem tanto amor, nunca sozinho eu estou, tenho um amigo em quem eu posso confiar. Meu Deus me tem tanto amor, nunca sozinho eu estou, tenho um amigo em quem eu posso confiar. Meu Deus me tem tanto amor, nunca sozinho eu estou, tenho um amigo em quem eu posso confiar. Meu Deus me tem tanto amor, nunca sozinho eu estou, tenho um amigo em quem eu posso confiar. Meu fardo virá pro fundo do mar. E mesmo se não posso ouvir, as portas se abrem pra mim, se a Cristo eu orar, meu fardo virá pro fundo do mar. Meu Deus me tem tanto amor, nunca sozinho eu estou, tenho um amigo em quem eu posso confiar. Meu Deus me tem tanto amor, nunca sozinho eu estou, tenho um amigo em quem eu posso confiar. Meu Deus me tem tanto amor, nunca sozinho eu estou, tenho um amigo em quem eu posso confiar.